É por isso que seu nervo ciático não para de doer. Muitos homens chegam ao meu consultório reclamando de problema no nervo ciático, com o nervo ciático inflamado. Uma das causas é justamente isso, a carteira no bolso traseiro. O que acontece? O volume da carteira termina desalinhando a sua coluna. Veja bem, preste atenção. Aqui nesse bolso não tem nada, nesse bolso está a carteira. Então vai ficar um lado mais alto do que o outro. Vai causar um desalinhamento na coluna. A coluna vai ficar torta, vai ficar desajustada. Imagina isso sendo feito dia após dia, diariamente sendo feito isso. É claro que vai prejudicar a sua coluna, principalmente a região lombar, a região sacra, justamente onde está a raiz nervosa do nervo ciático. O nervo ciático começa na lombar inferior, descendo pela região sacra, até o dedão do pé. Além disso, machuca o nervo da bunda. O nervo não, desculpe. Machuca o músculo da bunda, chamado periforme, que ajuda mais ainda a pressionar o nervo ciático. Então não tem como você aliviar-se da dor, continuando fazendo isso aí. Colocando a carteira no bolso traseiro e sentando em cima dela. O que você deve fazer? Quando você for sentar, tira a carteira do bolso traseiro e coloque no bolso dianteiro para não esquecer. Quando vai dirigir, pior ainda, você coloca com a carteira no bolso traseiro, forçando o periforme, o nervo ciático e usando o pé para acelerar, para frear, etc. Então, crie agora o costume de você, quando sentar, tirar a carteira do bolso traseiro e colocar no bolso dianteiro. Beleza? Então, está aí a dica para você. Eu sou o Baruco Imago, um crioplaxista. E quero te pedir o seguinte. Gostou? Deixe o seu like, curta, compartilhe, salve o vídeo. Isso é muito importante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Beleza? Então, grande abraço! Obrigado!